Eu sei Ah, você não tem sentimento Pensa que o amor é apenas Momentos de prazer Vivi pra você e esqueci de mim Te dei amor tudo em fim Em nenhum momento fracassei E agora recebo em troca seu adeus Desfazendo todos os sonhos meus Te amar demais Foi onde eu errei Mas nem por isso vou te odiar E quando a saudade bater no seu peito Pode voltar, que estarei a te esperar Mas nem por isso vou te abandonar E quando o desejo de um louco amor pintar Venha, sabes bem onde me encontrar Vivi pra você e esqueci de mim Te dei amor tudo em fim Em nenhum momento fracassei E agora recebo em troca seu adeus Desfazendo todos os sonhos meus Te amar demais Foi onde eu errei Mas nem por isso vou te odiar E quando a saudade bater no seu peito Pode voltar, que estarei a te esperar Pode voltar, que estarei a te esperar Mas nem por isso vou te abandonar E quando o desejo de um louco amor pintar Venha, sabes bem onde me encontrar Venha, sabes bem onde me encontrar Venha, sabes bem onde me encontrar